Música Voltando com Freud Explica, com a Vânia Calazans. Vânia, a gente já tem algumas perguntinhas aqui. E deixa eu só te fazer uma pergunta antes. Outros transtornos que envolvam, quando a gente fala de impulsividade, de raiva, de falta de controle, de pavio curto, por exemplo. Personalidade borderline, bipolaridade, mesmo déficit de atenção. Então, eu imagino que você deva receber diversas pessoas e diversos diagnósticos. Como diferenciar isso? Quer dizer, deve ter muita confusão também. Quer dizer, tem que ser realmente um especialista para conseguir perceber. Peraí, não. Não é uma bipolaridade. É um transtorno explosivo aqui, né? Então, o diagnóstico diferencial é super importante. Então, eu sempre enfatizo muito isso. Um bom diagnóstico diferencial. Porque nem sempre é simples, né, Tati? Assim, logo de cara você identificar, ter certeza absoluta daquele diagnóstico. Claro. Então, a gente vai muito, assim, por exclusão. Então, por exemplo, no transtorno bipolar. O que caracteriza o transtorno bipolar? A oscilação de humor, né? As fases de mania, de depressão. Isso não existe no transtorno explosivo intermitente. Ah, ok. Entendeu? Então, se o paciente apresenta esse tipo de sintoma, eu já excluo o transtorno explosivo. Ok. Né? Imagino também, desculpa te interromper, quer dizer, se existe uma dependência com álcool e drogas também, quer dizer... É, a questão do álcool e drogas, e isso também é interessante a gente falar, quando a gente vai fazer um diagnóstico, porque existia muita confusão se o transtorno explosivo era doença ou era sintoma. Ok. Então, no DSM, ele está classificado como doença, um transtorno do impulso. Então, a gente começa a perceber que o transtorno explosivo, ele se inicia muito cedo. Você tem episódios na infância, na adolescência, no início da idade adulta. Ah, já começa na infância. É, não necessariamente. Às vezes na infância, às vezes na adolescência, enfim. Então, o que a gente tem que perceber é se o uso de álcool e drogas veio antes ou depois dos episódios explosivos. Ok. Então, se é consequência, né? Ou se é o fator desencadente da agressividade. Ok. Porque a gente começa a ver também as doenças comórbidas, ansiedade, depressão, porque essa pessoa, ela vem acumulando diversos fracassos ao longo da vida. Ela vai buscar, né? Exatamente. Fugas e refugias. Fugas. Ou ela vai desenvolver uma ansiedade, um quadro depressivo. Então, a gente tem que ver o que começou antes. Ok. Tá? Ok. Transtorno de déficit de atenção. O que caracteriza? Dificuldade de atenção, de concentração e tudo mais. Isso não é característica do transtorno explosivo intermitente. Então, o transtorno explosivo, quer dizer, realmente, a característica básica é essa mesmo. Os episódios explosivos, quer dizer, não tem mais nada que possa se relacionar em termos de humor, de... Existe uma questão aí na disfunção da neurotransmissão da serotonina. Mas o que a gente mais percebe é que tem... Essas pessoas, elas vêm de famílias onde o comportamento agressivo já existe. Ok. Então, é transgeracional. A criança aprende por modelação. Tá. Ela não desenvolve outro recurso para lidar com frustração, com as emoções. Sim, ela repete, né? Ela repete o modelo. Então, pais que se agrediam ou que agrediam a própria criança, né? Exatamente. Família muito, né? Desfuncional, realmente... E uma coisa que eu queria aproveitar a oportunidade para enfatizar é o seguinte. Muitas vezes eu recebo comentários assim do tipo, ah, então agora falta de educação é transtorno. Tudo agora é transtorno. Não. Falta de educação é falta de educação. É falta de educação mesmo. Então, assim, é aquilo que a gente falou no começo. Você, eventualmente, ter uma explosão de raiva ou ser uma pessoa mal educada, isso é uma coisa. Então, o que a gente precisa ver, como na maioria dos transtornos, é o quanto esses comportamentos trazem de prejuízo para a sua vida pessoal. Aí você vai enquadrando isso. Sim, sim. É o prejuízo que vai realmente... É, que vai levando. Exatamente. Vamos ver aqui. Primeiro aqui. Da Agatha. Doutora Vânia, a pergunta é se existe cura ou apenas remissão dos sintomas, das crises? A pessoa com borderline, que tem esse transtorno ou é outra coisa? Bom, a gente falou já sobre isso, né? Em relação a essa questão da cura, que ela pergunta, como é um transtorno pouco estudado, nós não temos muitos dados para dizer existe cura? Em função do que a gente tem de pesquisa, nós ainda não podemos falar disso. Mas nós falamos, sim, em gerenciamento. Então, essas pessoas que fazem tratamento, elas têm uma qualidade de vida muito boa. Elas aprendem a lidar com isso. E passam a ter uma vida normal, tranquila, enfim. Então, se isso nunca mais vai acontecer, não sei. Mas ela está instrumentalizada para lidar com isso. Bacana, legal. A gente está passando o e-mail da Vânia, qualquer coisa, entre em contato. Aqui vamos ver o André. Uma pessoa pode adquirir da outra uma tendência a ter explosões? A minha namorada é muito explosiva e acabo tendo as minhas explosões após algumas crises dela. Isso pode acontecer? Grato, André. Na realidade, assim, o transtorno explosivo, por exemplo, as situações de estresse, elas não causam o transtorno explosivo. Elas podem desencadear uma crise explosiva. Isso é importante a gente falar. Quer dizer, não adianta a gente colocar também, por exemplo, na cidade de São Paulo, no trânsito, na loucura que a gente vive. Senão todos nós, né? Todos somos, né? Exatamente. Não. Então, assim, isso vem lá de trás, tem a ver com um contexto familiar. Enfim, é um processo que vai se desenvolvendo ao longo da vida. Agora, lógico, você conviver com uma pessoa impulsiva, agressiva, isso vai também minando a sua resistência. Vai te dar uma chacoalhada, né? Exatamente. É difícil. Mas não que você vai passar a ter esse tipo de comportamento por conta do outro. Você sabe que quando a gente come uma pauta, né? Eu lembrei do filme, realmente, o filme é um dia de fúria. Que ele tem aquele dia que ele sai e tudo para ele, ele não suporta. Então, ele pede o hambúrguer e na foto tem um hambúrguer desse tamanho e vem um pequeno e ele, né? Arrebenta no chonete. Arrebenta, quer dizer, ele está naquele momento dele de não aguentar, né? E esse filme, eu acho muito bacana porque dá essa sensação que a gente tem de vez em quando de estar segurando, segurando e, sabe? Aí você vê uma barata passar e você fala não, né? Exatamente. Mas isso é eventual. Isso é eventual. Exato, exato, exato. Agora, no transtorno explosivo, isso é recorrente. Deve ser muito desagradável, né? E cansativo demais. E cansativo demais. Cansativo demais. Para o próprio paciente. E a percepção da pessoa, imagino, dessa falta de controle deve trazer até um medo em relação, talvez, a certas situações. Porque se eu sei que eu não tenho esse momento onde eu posso me controlar, né? É complicado isso. É. E muitas vezes essas pessoas começam a se isolar socialmente. Imagino, sim. Para evitar. Para evitar. Né? Então, assim, não vou numa festa, não vou sair, se afasta das relações afetivas. Ela vai se tornando uma pessoa mais reclusa, mais introspectiva. Quando ela identifica que o prejuízo está sendo muito grande, né? Então, é aquela coisa. Custo-benefício. Melhor eu ficar quieta. Aham. Né? Sim. Em casa, quietinha, porque aí eu não vou criar problema para ninguém. E, gente, lembrando sempre que a gente não está falando aqui de um transtorno antissocial no sentido, né? Quer dizer, as pessoas confundem muito explosões com psicopatia, com diversas outras coisas. Então, é bom entender isso para... É, até porque, assim, por exemplo, um transtorno de conduta social, um psicopata, ele não tem a questão da culpa. Nada, né? Sim. No transtorno explosivo intermitente, isso é muito presente. Então, são essas questões que nos ajudam no diagnóstico diferencial. Ok. Então, acontece de você... Existe o remorso depois, a culpa, quer dizer... Acontece de... De repente, você recebe um paciente que, na realidade, ele tem um transtorno de conduta, né? Não é um transtorno explosivo intermitente. Ok. Ele premedita. Ele tem sede de vingança. Ele quer armar uma situação. Aí a gente já tira a impulsividade. Já tira a impulsividade da história. Então, assim, não é transtorno explosivo intermitente. É um transtorno de conduta. O tratamento é completamente diferente, né? É complicado, né? Vamos ver aqui o Alessandro Castro. Olá, tenho uma dúvida. Esse transtorno pode aparecer após os 40 anos? Abraços, Alê. Olha, o que nós vemos, normalmente, que não. O que acontece, muitas vezes, assim, por exemplo, a depressão, muitas vezes, traz irritação, agressividade. Então, pode ser um quadro depressivo, não necessariamente um transtorno explosivo intermitente. Então, assim, o transtorno explosivo é aquilo que eu te falei anteriormente. Ele começa cedo. Cada vez mais nós temos visto que, assim, é o transtorno de base. Aí vão aparecendo as doenças comórbidas. Ah, ok. O uso de drogas, ansiedade, depressão e tal. Mas o transtorno inicial é o transtorno explosivo. As outras questões são decorrentes. E o uso de drogas pode acentuar, quer dizer, aflorar o próprio transtorno, né? Sempre vira essa bola de neve, né? Vira essa bola de neve, né? Vai ficando mais difícil. Por isso que, assim, cada vez mais eu tenho tentado orientar, informar as pessoas. Porque se você percebe que você tem uma criança que está com um comportamento agressivo de forma excessiva, fora de um contexto de normalidade, então, assim, busca ajuda. Vai procurar trabalhar isso na infância. Dar recursos para essa criança. Desenvolver estratégias para lidar com essa emoção, com esse sentimento. Para que isso não se desenvolva, né? E não leve depois a problemas futuros que ficam muito mais difíceis de a gente trabalhar. É legal você falar isso, Vânia. Eu vejo, como eu estava comentando com você, trabalho muito com border. Nos Estados Unidos, é feita toda uma estratégia para que a pessoa, né? Pelo menos tenha uma personalidade, se ela tiver uma personalidade de borderline, que não seja tão aflorada, né? Então, se trabalha isso desde pequeno, né? Então, aqui no Brasil, a gente não presta muita atenção, né? Na prevenção, né? Exatamente. Nós não podemos falar em prevenção por conta dessa questão que eu estava te dizendo, que nós temos poucos dados. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, existem programas de prevenção nas escolas. Então, assim, aquelas escolas que estão situadas em lugares de zona de risco, né? Com um contexto psicossocial mais difícil. Então, eles orientam as crianças, eles ensinam estratégias de gerenciamento de emoções, enfim. Que é tão importante, né? Então, isso, de alguma maneira, ajuda, facilita a vida. Quer dizer, quanto antes você desenvolve recursos, melhor. Acho que dá tempo. Vamos ler as últimas aqui. Gente, depois eu encaminho para o e-mail dela as questões que... Aqui é da Mara. Ela disse, doutora Vânia, a pessoa que vive como se fosse uma panela de pressão, guardando tudo para si mesma, nunca contestando nada, engolindo sapos, pode acabar tendo esse transtorno? Sinto que sou um pouco assim. Obrigada. Então, de novo, acabar tendo esse transtorno, não, não são as situações de estresse que te levam a desenvolver o transtorno. Isso aí é pondo para fora também, né? Agora, claro que você... Essa é uma das características das pessoas que têm o transtorno. Então, elas vão segurando. Como elas não têm estratégias para lidar com as emoções, elas vão segurando. E aí elas podem ter uma explosão de raiva. Ok. Mas não é isso que desencadeia o transtorno. Vai desencadear. Gente, vamos à última aqui, da Toninha. Bom dia. Tem essas explosões, mas apenas quando estou em relacionamentos amorosos. Jogo coisas e chego a agredir os meus namorados. Nunca tive com pessoas a não ser namorados. Posso ter esse transtorno? Então. Só na parte afetiva, né? Mas essa é uma questão interessante, porque assim, eu até costumo brincar com isso, né? Eu digo assim, que as relações familiares são as relações mais sem vergonha que a gente tem. São, são. Porque você tem a garantia do afeto, entre aspas. Sim. Então, apesar de se tratar de um transtorno do impulso, com a idade, as pessoas vão desenvolvendo algumas técnicas de gerenciamento. Sim. Então, não é impossível, por exemplo, que isso aconteça em um ambiente de trabalho. Mas, até por uma questão de treino, essa pessoa pode desenvolver técnicas e conseguir segurar uma explosão de raiva no ambiente de trabalho. E aí, ela gerencia menos isso dentro de um contexto afetivo, por exemplo. Ela se sente mais à vontade dentro de um contexto afetivo. Mas, a gente tem que avaliar essa questão que ela está colocando de uma forma mais ampla. Não dá pra dizer tem ou não tem. Tem ou não tem. Quer dizer, claro, teria que ter toda uma investigação, né? Mas, é isso, gente. Escrevam pra Vânia, né? Sim, pode escrever. E ela esclarece. Você atende, você é clínica, né? Psicóloga clínica. Isso, psicóloga clínica. Atendo no meu consultório. Fora o transtorno explosivo, quer dizer, você atende em geral. Em geral, isso. Tem problemas gerais aí, as pessoas podem estar descrevendo. Exatamente. Vânia, eu gostaria de te agradecer muito. Eu acho que esse é um tema muito importante e muito pouco falado, né? A gente escuta muito essas questões de explosões, mas sempre ligadas a outros transtornos, né? Isso. Então, eu acho bacana a gente estar falando sobre isso, né? E considerações finais pra gente terminar? É, o que eu diria pras pessoas, assim, a informação, né, ela minimiza o preconceito. Então, assim, se você percebe que as coisas estão difíceis, estão pesadas, procura informações, né? Pesquisa, veja mesmo se isso é alguma coisa que pode te trazer algum prejuízo ou não. Então, procura ajuda, né? Porque acho que a gente ainda tem muito preconceito em questão às doenças psíquicas. Ah, muito, muito. A gente tem que entender que as doenças psíquicas, elas têm que ser tratadas como as doenças clínicas. Exatamente. Exatamente. Ainda existe um tabu em relação a isso, né? Impressionante. É, se o médico diz pra você se tem pressão alta, você não vai questionar, né? Diabetes, né? Você vai tratar, diabetes, você vai tratar. Então, a mesma coisa com as doenças emocionais psíquicas. É, geralmente eu falo, né, essas doenças invisíveis, né? Quer dizer, aquilo que não se pode provar com o exame de sangue. Isso. Tornam, quer dizer, a coisa muito, né... Subjetiva. Subjetiva. E preconceituosa. Exatamente. Esse preconceito, ele é oriundo de um momento em que nós não tínhamos conhecimento. Exatamente. Então, assim, quantas pessoas que hoje são tratadas com bipolaridade, têm uma vida super normal e que lá atrás ficavam internadas em hospitais psiquiátricos e tinham um prejuízo muito grande. Mesmo a esquizofrenia, né? A esquizofrenia. Que é o avanço que a gente tem hoje. Exatamente. Gente, então, assim, acho que tem uma coisa assim, ah, hoje a gente rotula tudo, dá nome pra tudo, tudo é doença. Não. Hoje nós conhecemos, a ciência evoluiu. Concordo com você. Então, nós conhecemos mais. Sim. Portanto, procura informação. Melhor, né? É isso aí, gente. Obrigada. Obrigada a você, Tati, pela oportunidade. Gente, um beijo grande. Eu vejo vocês na sexta-feira. Até lá. Até lá. Eu vejo vocês na sexta-feira.